Eu faço parte daquele círculo que é um dos caras meio maluco, que gosta não só de trabalhar com programação, mas também gosta de trabalhar com música. Eu estava um tempo atrás perfeiçoando meus conhecimentos em modelagem, em animações, e eu sempre, durante os anos, eu estive contando em desenvolver. Alguns anos atrás, para poder facilitar um pouco o meu trabalho, ensinando programação, programação 3D, eu acabei iniciando um projeto de uma engine 3D, chamado Incendio 3D Engine. Sou companheiro ali da questão da utilização do Insano, porque precisa de bastante Insano para conseguir fazer ela acontecer. E por que eu estou trazendo ela para essa primeira agenda? Na verdade, eu vou estar participando dela, vou procurar jogar na parte de música, mas eu também vou trazer ela junto, porque ela é um pouquinho diferente do que a maioria do pessoal está acostumado. Hoje, então, o pessoal vai trabalhar numa jam, pega uma engine pronta, de mercado, e desenvolve o jogo. Não tem muito tempo para aprender como que os processos acontecem dentro da ferramenta. E, na verdade, a minha paixão em jogos sempre foi essa. A minha paixão, eu sempre gostei de como é feito. Então, eu sempre acabava perdendo um pouco o gosto, depois de pronto, eu olhava aquilo, agora está pronto. Eu gostava de ver como que aquilo tudo acontecia. Bom, vou se ajustar aqui o computador. Eu acabei desenvolvendo essa rede, ela é toda a código de fonte aberto. Então, toda a parte 3D, toda a parte de gerenciamento, é tudo desenvolvido, eu estou falando até em português. Ela foi desenvolvida para facilitar. Então, eu tinha que ensinar como fazer a programação 3D. Foi desenvolvido um componente em UBGL para poder passar a parte da programação 3D. E uma coisa interessante também é que foi colocado, eu coloquei como desafio também, porque eu sempre me irritei com uma coisa. Eu queria que funcionasse no Mac, queria que funcionasse no Windows. Eu quero que funcione no celular, e daí você faz funcionar no celular e não funciona no PC. Bom, uma notícia boa. Esse final de semana, eu consegui fazer ela funcionar no iOS, no Mac, no Windows, no Linux e no Windows Phone. Só que no Windows Phone, ele quebrou na hora de fazer o Python. E consegui fazer os testes. Então, assim, eu vim hoje mais para apresentar para vocês o projeto em que ele está acontecendo, eu estou desenvolvendo ele no dia a dia, durante as aulas que eu dou, ou quando eu não estou em aula, quando eu estou em férias, eu já estou passando a dificuldade de saber o que é férias, o que é trabalho. Eu tenho meu trabalho também fora. então, assim, eu sou meio maluco mesmo, tá? Eu estou sendo um ritmo. Eu só queria apresentar, e para você dar aí um vídeo que eu coloquei no site para vocês, para apresentar um pouco da engine, eu trouxe ela aqui rodando, no Mac, e para falar um pouco do grande desafio dessa, do meu objetivo na Game Jam. Se a gente olhar aqui, eu tenho ela rodando no Mac, só que qual que é a grande dificuldade? Eu só tenho ela girando a câmera. Por quê? Porque eu fiz ela funcionar no Mac, só que o Mac é tudo errado das ideias. Ele tem um mouse diferente, a interatividade dele com a máquina diferente. E o telefone celular, pior ainda. Eu não tinha nem o teclado para fazer, né? Pô, cadê o dábio aqui para eu poder fazer a câmera andar para frente? Então, eu não conseguia. Então, se eu aperto o dábio aqui, ela não anda a câmera, porque eu tive que tirar todas as rotinas dele, de movimentação, porque estava tudo adaptado para o vídeo. Qual que é o meu objetivo? Quantos programadores a gente tem aqui? Bastante programador. Quantos artistas gráficos a gente tem aqui? Um, dois, três, quatro. Agora, eu pergunto. Oi? Cinco, seis. Eu pergunto para os programadores, vocês sabem o que é um dismo? Sabe o que é um dismo? Agora, se eu perguntar para vocês, o que é uma bomba em boxe? Quantos sabem? Opa, eu já vi mais algumas mãozinhas, hein? Agora, perguntando para os artistas, o que é um dismo? O que é um dismo? Como artista aí? Vocês estão no 3D, olha lá, mexendo. Aí, clica no objeto, daí aparece aqui, para movimentação, rotação, tem bastante, né? Então, se você está fazendo um curso de 3D, por exemplo, o professor vai lá e clica, ó, clique no objeto, utilize o dismo de expansão, expansão e tal. Então, a palavra quismo para o artista gráfico, ela é comum, ela é natural. Já para o programador, não. Aí, eu, como somador, acabei iniciando, escrevendo uma teoria, que é a teoria de quismos, para tentar, na parte de programação, desenvolver processos em que a gente possa desenvolver jogos de uma maneira mais simples, programar, e que eu consiga adaptar isso daí numa ferramenta 3D. No final das contas, é, a engine é o motor, é ela que faz tudo acontecer. Então, você está dirigindo o teu carro, você vai trocar de marcha, você aperta na embreagem, troca de marcha e depois acelera para o carro andar. Mas qual que é o componente que integra isso daí? Quando você aperta a embreagem, acontece uma coisa no motor. Você troca a marcha, acelera, o que faz aquilo tudo funcionar? A transmissão. Então, o gizmo, ele seria uma transmissão, um motor do carro, por exemplo. Ela que faria tudo o que não pode ser. E nos jogos, é impressionante. Esse ano, esse ano, numa turma de oficina, eu coloquei essa teoria de gizmo para rodar, e foi impressionante. Começou a pintar um monte de jogo, um monte de interações, o pessoal começou a criar de uma maneira muito mais dinâmica. Meu objetivo, o que é? Identificar riscos em um ambiente real. Então, é chegar nessa jam, a gente vai ter a ideia, vai ter o jogo para desenvolver, vai ter todo o trabalho para ser feito. E o meu objetivo, nessa jam, que é a primeira vez que estou participando dela, é identificar processos aonde eu possa desenvolver em 100 e que eu possa, daí, colocar rodando em todas as plataformas. Ideias, se alguém, também, outro objetivo que eu vim apresentar a ferramenta para vocês aqui é o seguinte, às vezes, tem alguém que quer trabalhar um pouco no baixo nível, conhecer um pouco mais a programação, se formar bit mesmo, aquela programação mais, mais, hardcore, vamos dizer assim, é um negócio mais tranquilo, né? Então, se alguém tiver interesse, de repente, olha, eu quero ver como funciona. Porque, às vezes, você fala, a Jamson não tem muito tempo, pega a unit, instala e já faz acontecer o jogo. Ah, mas, como que funciona? Quando eu tiver com o meu objeto o Navigation Mesh, como que funciona o Navigation Mesh? Como que é um componente desse por dentro? Quem tiver a fim de secar o saco? Pode falar comigo? que daí a gente faz alguma coisa, tem o código-fonte, disponibilizo para vocês, e aí a gente pode fazer alguma coisa legal aí para mostrar para a galera. Beleza? Tranquilo? Bom, eu vou colocar o videozinho aqui para tocar, e daí a gente conversa mais um pouquinho. Se eu conseguir achar o vídeo agora. Como que está zoom aqui, no Mac? Eu sou professor da Universidade do Público do Paraná, professor de Programação Cenas-Mais, Programação de Engenhos para Globos, e Programação 3D, utilizando o PGR. Eu queria esse pequeno vídeo para vocês, um projeto que eu estou ouvindo. E acho interessante que vocês tenham conhecimento aí na PDA. Fala de abraço, espero que vocês gostem. Tchau, tchau, tchau. Desenvolvido em Cenas-Mais, a INS 3D tem o objetivo principal de se mobilizar na Índia para jogos open-service, no qual é utilizado por mim para ensinar o conteúdo das minhas disciplinas, dedicar todo o conhecimento desenvolvido no longo dos anos. É desenvolvido a baseada na tecnologia GT, seu foco também é a possibilidade do desenvolvimento de plataformas, onde será possível desenvolver jogos 3D para Windows, Mac, Android e iOS. Todo o projeto da INS 3D está subdividido em participantes, onde os pais participam de alguma maneira no desenvolvimento da Inge, seja como sponsor, como developer, ou até mesmo como participante doando recursos para o projeto. O projeto teve início no segundo semestre de 2013 e já conta com diversos componentes, que terá se lançamento oficial agora, na versão 1.2.4, em 2014. Nesse meio tempo, diversos componentes foram desenvolvidos, que formam uma quarta ferramenta, ou seja, o núcleo e a estrutura principal, possibilitando uma flexibilidade sem precedentes para o desenvolvedor, já que mesmo não vai poder desenvolver qualquer tipo de criptomo 3D, bastando realizar as medidas e adaptações no módulo principal. Inicialmente, a INS 3D tem foco para disponibilizar a quarta, ou seja, ela possui foco em desenvolver os sedimentos e telas para facilitar o desenvolvimento do software, mas sim desenvolver um framework, uma engine aberta, o qual o desenvolvedor tenha a liberdade de desenvolver seu próprio software ou aplicação, podendo customizar os diversos componentes e esses sistemas caso de precisem. Tocando em outros, a INS 3D é uma engine 3D feita por programadores para programadores. Portanto, se está procurando engines e softwares que não envolvam como programação está no lugar errado surgindo que nem gasto de tempo baixando os módulos e procurando saber como utilizar a engine. Porém, caso seja um programador ou analista de sistemas que esteja procurando o conhecimento de como desenvolvemos os novos 3D, tem como iniciar seus próprios projetos a INS 3D e a INS 3D de um fato cheio. Apesar de ter alguns módulos que exigem grande complexidade da linguagem, a estrutura atual igual já extrai para o desenvolvedor diversos objetos e funcionalidades que são fáceis de usar, onde para o desenvolvimento de seus projetos uma programação se vai mais básica é suficiente para se ter um projeto pronto e rodando, não precisando ser um especialista na linguagem. Todavia, além do desenvolvimento do projeto, estaremos atualizando as páginas de documentação frequentemente para que possam ter as especificações em dia e saber como os objetivos funcionam. Bem como estarei criando alguns treinamentos para as pessoas interessadas em assuntos mais específicos que envolvam programação 3D entre outros. Por exemplo, geração de terrenos, de algorfismo, física, entre outros assuntos. Desde já, gostaria de agradecer toda e qualquer participação que vocês tenham no projeto no futuro e desejo excelentes resultados para a sua jornada 3D. Forte abraço. Isso aí, pessoal. Então, esse vídeo aqui eu gravei para a reunião da Engenhar, apresentar o projeto para o pessoal. Nós já temos novo, temos um sitezinho, então, eu vou estar procurando incrementar a implementação. Ela é free, então, vocês forem no site, vocês baixam todo o código-fonte dela, tá? Então, quem tiver interesse em aprender o Copaes ou trabalhar com esse tipo de tecnologia, é muito bem-vindo, é só chegar no site, se cadastrar para poder fazer download. A única coisa que eu peço aqui é a identificação de quem tem interesse, porque, geralmente, o pessoal sai correndo, para o pessoal não bastava trabalhar no baixo nível, mas, eu acredito que, assim, isso está mudando, bastante gente está procurando se desenvolver em tecnologia, o que eu chamo de tecnologia de base, você realmente desenvolver a base, e, não sei o que que eu fiz aqui, é isso, pessoal, eu acho que a intenção é compartilhar esse trabalho com vocês, chegar no resultado com a, com a, alterações na ENGIE e poder colaborar com o pessoal na parte de som, como a minha primeira participação da ENGIE de ANGIE então, aqui, alguma dúvida? Alguém? Quer fazer alguma pergunta? Tem algum projeto semelhante? Um objetivo semelhante? Não, não, não por enquanto, porque é bastante, isso é muito forte, até coloquei no próprio vídeo, que quando o pessoal está trabalhando com a ENGIE no prazo, em movimento do jogo mesmo, a tendência de mercado, porque daí é um mercado mesmo da produção do software, já tem o objetivo de facilitar a produção do software. Só que a gente acaba perdendo bastante no, 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 porque é o, você quando tem que programar o processo, se você tem já a interface ali, às vezes o pessoal não enxerga o que está acontecendo. Ela, o ponto forte dela, por exemplo, é como eu tive a pergunta do professor Bruno, por exemplo, da questão ali do som, do som dinâmico, por exemplo. uma ENGIE como essa que eu acho uma fonte aberta, se você joga na mão do programador que sabe o que está fazendo, ele tem pouco trabalho, porque se você for fazer o som dinâmico utilizando as ferramentas visuais, você vai ter que puxar uma ferramenta, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, o cara vai ter que importar na Unity, vai ter que importar no GameMaker, vai ter que fazer um script, vai ter que fazer aquilo, o cara que tem uma ferramenta dessa na mão e fala assim, new class, ele já faz alguma coisa e já volta alguma coisa rodando, então ele acaba sendo mais eficiente por um aspecto, porque ele já tem tudo na mão, por outro, é menos eficiente porque ela precisa de um nível técnico mais alto para você compreender, então não é, se você está aprendendo a programar agora, por exemplo, você vai pegar a ENGIE e isso vai ter um pouco de dificuldade. principalmente a programação dela é a programação de Ciência e Mais Mais, que é a programação nativa de sistema operacional, mais baixo nível que C mais Mais só programando linguagem de máquina. Então, daí ele é mais, por isso o nome dela, eu atizei ela em 100 nentes de 3D justamente para o cara para ser bem maluco para poder trabalhar, mas é muito legal, é um conhecimento, um ensinamento bastante, é bastante válido, principalmente para quem está procurando ter mais experiência no mercado em si. Bastante, bastante, bastante empresas têm trazido tecnologias de jogos para, para o mercado. Então, hoje em dia tem celulares, tem jogos para celular, tem aplicativos para celular, e bastante coisas que o pessoal de jogos acaba desenvolvendo quando você consegue aproveitar. Então, o aprendizado é bastante grande. Então, eu vou, com certeza, vou entrar nessa agenda, vou desenvolver alguma coisa nela e vou sair com conhecimento de novos processos e novos ricos para poder funcionar. Onde eu posso utilizar isso? Eu estou rodando ela, por exemplo, em 6 sistemas operacionais diferentes. e se a gente for olhar em mercado, acho que é Unity, o que é, quais são as ferramentas de multi-plataforma que a gente tem? É Unity, Tem várias, já é quase um padrão, né? As endemias, elas ficam em várias plataformas. Isso é um pensamento, né? Você tem que ralar para conseguir chegar nesse estágio. mais alguma dúvida? Eu achei que foi rápido demais, cheguei, falei. A API é, a operação 20.0 sai durante o dia no nosso índio, então você vai encargar para o 4M para distribuir. Eu vou dar o 4M, eu tenho um código de fonte, eu tenho ela tanto na versão fatiada quanto na versão fun. Então, a versão fun ela está rodando em Windows por conta do som, para que as plataformas de som também elas limitaram um pouco, né? Então, para rodar som, por exemplo, no celular, você tem que acessar direto o dispositivo. Então, a gente não tem ainda som 3D para celular, mais som 3D para Windows e Mac tem. Então, quem quiser, de repente, trabalhar em um projectilho de jogo utilizando uma ferramenta OpenSense, você pode falar comigo aí que a gente está agindo alguma coisa. Eu estou sozinho. Então, quem quiser estar junto e interpretado, está mais que convidado. Beleza, professor? É isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado por ter sido. Obrigado. 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 Obrigado.